Um motorista morreu em um acidente entre três veículos na BR-262 em Manhuaçu. Já é outra rodovia em outra cidade. A batida deixou três pessoas feridas e a Alessandra Garcia está de volta. É, já vi pela imagem ali que a pancada foi forte. Infelizmente, vai falar de mais uma morte, né Alessandra? Isso aí, Nico. BR-262 e acidentes envolvendo veículos com vítima fatal. De novo, infelizmente. E esse aconteceu no perímetro da cidade de Manhuaçu. De acordo com o corpo de bombeiros que fez o atendimento no local, três veículos se envolveram nessa batida. Um Onix e um Palio se chocaram de frente. Com a força da batida, um impacto muito grande, atingiu um terceiro veículo que estava no acossamento da rodovia, um saveiro. Desse veículo Palio, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros passageiros, eram três passageiros, eles ficaram feridos e um deles, inclusive, em estado muito grave, com traumatismo crâniano. Dos outros veículos, havia apenas os motoristas. O motorista do Onix sofreu ferimentos, escoriações, e foi encaminhado ao Hospital Cesar Leite, assim como os outros feridos. O motorista da Saveiro nada sofreu além de um grande susto, Nico. A rodovia ali chegou a ficar interditada durante algumas horas, até serem concluídos os trabalhos de salvamento e também de perícia, Nico. Mais um acidente, né? Nessa rodovia. É a 262-116-381 e 259, né? Elas estão sempre nesse painel nosso aqui de noticiário. Sempre, sempre. Obrigado, Alessandra.